Olá, Caico Enses, o nosso mandato deu entrada na sessão de hoje, requerendo a inclusão dos profissionais frentistas como grupo prioritário para vacinação do Covid-19, uma vez que desde que a pandemia começou este grupo não parou de trabalhar e mais uma vez nós percebemos que são profissionais que tem, correm na realidade um risco muito grande de se contaminar pela Covid-19 devido à própria função que exerce, contato com muita gente, pessoas de fora. Então, nesse sentido, o nosso mandato protocolou hoje e nós vamos dar início à negociação para que esses frentistas sejam incluídos como grupo prioritário e o nosso mandato possa atuar no sentido de facilitar a proteção também desses profissionais. qualquer reclamação, qualquer indicação que vocês achem necessário, enviem para o nosso gabinete virtual e estaremos dispostos a atendê-los, a atendê-las e dar vazão a essa demanda.